Meus amores, nós vamos fazer essa belezura aqui que não está pronta ainda, né? Mas vamos usar a pérola, o neon. Na verdade, essa linha era para outro projeto, na verdade, vai ser para outro projeto, então eu estou com dois projetos com essa mesma cor, tá? Mas vamos usar ela, tem 460 metros, gostei muito. E ela é uma linha tipo, como se fosse um barbante, ela é 80% algodão, o restante é poliester, né? Se eu não me engano, porque aqui não fala que é poliester, mas acredito que sim. A cor dela é 36, tex 295. Então, ela é mais grossa um pouco que a Anne, tá? Né? E ela é tipo um barbante. Começa fazendo correntinhas. As correntinhas vai ser em centímetro. Não... Se você for fazer ela inteira, né? Ela inteira para fechar, são números pares, né? Para a gente fazer essa parte aqui, ó. Que é um ponto alto, né? Em alto relevo e uma correntinha. Então, tem que ser números pares, se você for fazer ele, ela inteira. Se você não for fazer ela inteira, não precisa, não tem essa questão de... Não tem essa questão de números pares ou ímpar. Você vai fazer ela no centímetro que você precisa e vai acrescentar mais 10 centímetros, tá? Você vai esticar, ó. Você vai fazer, esticar, independente de qual linha que você estiver fazendo. Essa é uma técnica, porque depois que você faz assim, ó. Começa a fazer, ele vai encolhendo, tá? Encolhe muito. Então, independente de qual linha que você faz, ele encolhe por causa do... Do ponto. Então, você faz assim, ó. Você pegou... Vamos fazer pelo busto. Então, você vai pegar a fita métrica e vai medir o centímetro. Um exemplo. Se é... No meu caso aqui, vai ser tamanho M. Então, aí é de 90 a 95 centímetros. Então, veste P e M. Tá? 90 a 94 centímetros. 90 é P. 94 já é M. No meu caso, eu visto M e G. Então, serve pra mim também, essa blusinha. Aí, aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Vai esticar. Você fez as correntinhas em centímetro, né? E vai medir assim, ó. Você fez aí. Nós vamos precisar da metade. Né? Então, o meu foi 45 centímetros. Né? Esse que nós estamos fazendo tem 45 centímetros. A gente fez 45 centímetros em correntinhas. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Como é a metade, você vai fazer a metade do que você precisa. Se é 60 centímetros, você vai fazer 30 centímetros. Se você for fazer ela inteira, você vai fazer 60 centímetros mais 10 centímetros. Tá? Então, aqui, ó. Um meus 10 centímetros deu 25 correntinhas. Tá? Como ele encolhe, você precisa fazer isso. Se você não fazer isso, é... Um exemplo. Você vai fazer tamanho P. Quando você chegar assim, ó. Você vai ter um tamanho P. Né? Então, a gente faz esse aumento de 10 centímetros. Que é pra ficar certo. Ó. 45 centímetros. Tá vendo? Ó. Então, pra você obter esse resultado aqui. O que é o resultado que você quer. Você precisa aumentar 10 centímetros a mais. Independente de linha. Independente de agulha. Independente de qualquer coisa. Qualquer tamanho. Você fez os centímetros aqui, ó. Em correntinhas que você precisou. Tá? Aqui, ó. Você fez. O centímetro aqui que você precisou. Que você precisa. Você vai continuar esticando. Aí, depois, você faz assim, ó. Ó. Aqui. Tá? Aí, você fez igual aqui, ó. Deu 25 centímetros. Eu preciso, né. Vamos dizer que eu tô fazendo aí pra dois anos. Que é 50 centímetros. Como eu vou fazer metade, 25 centímetros, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou fazer mais 10 centímetros. Você vai fazer 10 centímetros e vai tornar. É, medir assim, ó. No meu caso, eu fiz mais 25 correntinhas. Eu fiz aqui, né, 45 centímetros. Que é a metade. Ó. Eu fiz aqui a metade. 45 centímetros. Nem correntinha. E acrescentei mais 25. Tá? Mais 25 correntinhas. Então, quando a gente começa a fazer esse desenho, aí dá certo, ó. Tá vendo? Deu certo. Né? Quando eu comecei a fazer essa carreira aqui, deu os 45 centímetros. Que é a metade. Né? Que é 90, 95 centímetros. Como ela é... 95 centímetros, né? O todo. Então, eu fiz 45. Eu arredondei. Deixei 90. Né? Porque serve pra tamanho P e tamanho M. Então, esse é um dos segredinhos. Tá? Porque ele encolhe. Então, não adianta. Se eu fazer normal. É... Um exemplo. Se eu fizesse aí 45 correntinhas. No caso, que é a metade, né? Do busto. E não acrescentassem os centímetros. Mais 10 centímetros. Ou 25 correntinhas. Ele ia ficar P. O outro ficou desse tamanzinho, assim, ó. Então, eu precisei fazer isso. E deu certo. Você vai fazer o seguinte. Você vai... Fazer as correntinhas. Colocar os 10 centímetros. E vai... Fazer essa primeira carreira. Depois que você fizer essa primeira carreira. Você vai medir. E vai ver se deu o tamanho que você quer. Se não deu, você vai... Desmanchar. Fazer as correntinhas novamente. E medir. Então, na primeira carreira, você já vê se vai dar os centímetros que você quer. Se dá, você vai continuar fazendo. Então, é o seguinte. Aí, aqui, ó. Depois que você fez. Né? Aí, a metade. Pra quem vai fazer inteiro. Você acrescenta também a mesma coisa. Tá? 10 centímetros. No caso aqui, eu acrescentei pra cada lado 10 centímetros. Né? Assim. Ela inteira. Eu acrescentei 10 centímetros. Né? 25 correntinhas. E quando eu vou fazer o outro lado, vai ser a mesma coisa. Então, aí no caso, seria 20 centímetros que você precisaria aumentar ela inteira. Tá? Porque essa linha, ela cede um pouco também, né? Você vê que ela estica. Então, você precisa... Se a linha sua não estica muito, é a mesma coisa. 10 centímetros. Tá? Se ela cede ou não, 10 centímetros. Então, 20 centímetros. Se você for fazer ela em volta. E 10 centímetros pra cada lado. Né? Você fazendo ela em duas partes. Aí, além disso, depois que você fez a metade do busto, mais 10 centímetros, no meu caso, eu fiz 25 correntinhas, você ainda vai fazer mais duas correntinhas. Duas, não, desculpa. Você vai fazer sete correntinhas, ó. Deixa eu ver se é sete. Duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, porque você vai pular a sétima. Não. Seis correntinhas, tá certo. E você vem aqui mesmo, na sexta correntinha, e faz um ponto alto. No caso aqui, ó, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos ver se é isso. Vou. É uma correntinha que a gente precisa pular. Fica uma, duas, três, e pula uma. Então, no caso, são cinco correntinhas. Acho que eu vou ter que desmanchar uma aqui. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho que desmanchar uma. Você faz... Quatro correntinhas. Né? Quatro, cinco correntinhas. Aí, você vai pular, ó. Vai fazer aqui, ó. Precisamos deixar cinco correntinhas. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos fazer um ponto alto na sexta. Então, depois que você faz as correntinhas que eu falei, você faz mais cinco. Faz mais cinco e na sexta você faz um ponto alto. Por quê? Porque vamos deixar uma correntinha de separação, três correntinhas que é um ponto alto e um que é o de separação em cima. Que a gente vai ficar com esse espaço aqui do lado. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha, pula uma correntinha de base, na próxima correntinha um ponto alto. Uma correntinha, pula uma correntinha na próxima correntinha um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo ponto, no próximo uma correntinha. Eu quero que vocês observem que nós estava com aqui, essa base, essa amostra, 25 centímetros. Tá vendo? Vocês vão ver o quanto que ela vai encolher depois. Uma correntinha, pula uma correntinha e faz na próxima correntinha um ponto alto. Então, vai ser assim nossa primeira carreira até chegar ao final. Quando chegar lá, eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, o que eu achei interessante, independente de você contar ou não, né, porque como é um pedaço eu não contei, mas dá certinho aqui, ó, pula uma correntinha, no próximo um ponto alto. Deu certinho. É muito difícil não dar certo, tá? Sem precisar você contar, né, de sobrar aqui no final duas correntinhas. Se não sobrar, aqui, ó, é bom a gente deixar um espaçozinho, uma linha, que aí você faz mais uma correntinha. Ou você pode fazer, né, entre aqui você fazer mais um ponto alto pra ficar certinho. Mas geralmente dá certo, por conta que a gente fez aquelas correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto. Mas muito certo. Esse aqui mesmo eu nem contei, né, que tinha que dar pá ou ímpar. E deu certinho. Mas se você quiser contar pra dar pá, também fica à vontade. Então, aqui, ó, vamos voltar. Aqui, chegando no finalzinho, a gente vai fazer, subir três correntinhas, virar o trabalho, fazer mais uma correntinha de separação. E vamos fazer aqui, ó, o ponto alto relevo. Observe que viramos o trabalho, então, já comecei errado. Porque aqui, ó, como aqui virou do avesso, virou do avesso, nosso ponto em alto relevo, ele tem que ficar do lado direito. Então, eu vou começar essa segunda carreira, ó, por trás. Porque o ponto alto relevo tem que ficar na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço vazado. Vou colocar a agulha, né, em cima, aqui, ó, do ponto alto e vou puxar por trás, né, e fazer o ponto alto em alto relevo. Uma correntinha, próximo ponto alto, vou vir aqui por dentro e vou fazer o ponto alto relevo. Uma correntinha, ele é ponto alto relevo só porque você passa por detrás do ponto alto, mas aqui, ó, é um ponto alto normal, tá vendo? Ele se torna alto relevo porque você passa por detrás do ponto alto anterior, ó. Vou fazer devagar pra vocês verem. E assim vamos fazer por toda a carreira. E, vou explicar uma coisa pra vocês. Todas as carreiras, o primeiro ponto alto e o último ponto alto, que é correntinhas, né, um lado é correntinhas e o outro lado é o ponto alto, né, quando a gente começa ou quando a gente termina. Não vamos fazer ponto alto relevo no último ponto alto, porque vamos unir as duas partes. Então, a gente, nós vamos unir as duas partes no início, né, no primeiro ponto alto ou correntinha, né? A mesma coisa do outro lado, ó, é ponto alto relevo só a partir do segundo ponto alto. O primeiro não, porque nós vamos unir, né, os lados com ponto baixo. Então, não é ponto alto relevo, tá? Se você fazer ele arredondado, no caso, é, você fazer ele inteiro, ele inteiro não tem, não precisa disso, né? Ele inteiro você vai fazer ponto alto relevo em todos os pontos altos, né? Não tem isso aqui, você segue normal fazendo ponto alto relevo, porque você vai unir, na correntinha você vai unir, né? Aí você vai fazer ponto alto relevo, né? Vai fazer ponto alto na primeira carreira, na segunda ponto alto relevo normal em todas as... Em todos os pontos, é só pra quem vai fazer ele ou ela, é, de duas partes, tá? Aí vamos fazer assim por toda a carreira, ó, não tem mistério, gente. Esse é o ponto, até chegar à base que a gente quer, a gente vai chegar até a parte onde faz as letras, né? O nome Prada. Então, aqui, ó, pegamos por trás, puxamos. Porque aqui a gente virou o trabalho, né? Então, por isso, a gente tem que pegar aqui por trás e fazer tudo por trás aqui. Na próxima carreira já é melhorzinho, mais fácil. Quem for fazer ela inteira não vai ter essa dificuldade. Que não é tão dificuldade, né? É um pouquinho chato, mas depois a gente pega o jeito. Não vai fazer isso, vai ser tudo pro lado direito. Não precisa virar o trabalho. Aí aqui, ó, penúltimo. Aí faz uma correntinha, vem em cima aqui, ó, da terceira correntinha, ó, conta um, dois, três. Vou fazer o ponto alto. Observe que uma carreira vai ser de correntinha e uma carreira de ponto alto. Mas tudo se baseia em ponto alto. Aqui eu vou virar o trabalho, vou fazer três correntinhas, mais uma, que é de separação. E aqui eu já vou vir pela frente, ó, fazendo um ponto alto relevo, ó. Tô laçado na agulha, venho por trás, ó, e puxo fazendo um ponto alto, né? Que se torna ponto alto relevo, porque a gente pegou aqui por trás do ponto. Então, aqui já é mais fácil e mais rápido. A gente caminha rapidinho, mais rápido pela frente. Eu optei por fazer assim de duas partes, porque eu achei mais fácil. Rapidinho você faz uma parte. E também, meu tempo, né, acabou que eu não tenho muito tempo, mas se você preferir, tiver mais um tempinho aí, você faz ele. Um exemplo, se eu for fazer pra criança, um exemplo, fazer pra minha filha, eu já faço ele, ela inteira. Por quê? É menor do que adulto, né? Eu achei que adulto demora mais você fazer ela inteira. Mas isso aí vai ser a seu gosto, né? Se você tem mais paciência, se você tem mais tempo, você faz ela inteira, né? Ó, aí aqui é a mesma coisa. Uma correntinha, eu conto uma, duas, três correntinhas e faço ponto alto. Tá vendo? Esse é o nosso ponto. A gente sabe, aí pela foto, se você puxar o zoom, é tricô, né? Então, a gente fez esse ponto aqui, né, pra adaptar no crochê, tá, gente? Assim, ó. Depois a gente vai esticando, ó, porque meio que parece que tá embolado, né? Depois a gente vai esticando assim. Então, aqui, ó, eu tive o meu ponto. Ó, vou mostrar pra vocês o quanto que encolhe. Ó. Esse daqui eu não acrescentei nenhuma correntinha, né? Que é, foi uma base, eu não acrescentei nenhuma correntinha. Então, precisávamos de quanto? 25 centímetros, ó. Eu fiz assim, sem acrescentar nessa amostra, pra mostrar pra vocês o quanto que encolhe. Ó. O 25 tá aqui. Tá vendo? Ó. E paramos aqui. Então, ficou aí, um, dois, três, quatro centímetros, né? Precisando de quatro centímetros. Foi o que eu falei pra vocês. Se você não fazer isso que eu expliquei aqui, não vai ficar do tamanho que você quer. Tá? Então, aqui, ó. Né? Fizemos aqui a base. É isso aqui que temos que fazer. Aí, agora, nós já temos aqui o tamanho que a gente precisa real. A quantidade que você vai fazer aqui, eu me baseei, assim, da ponta do seio até a ponta do seio, até abaixo do seio. Né? Abaixo, cobrindo ali o peito todo. E ainda, mais um espacozinho. Então, aqui, eu vou medir pra vocês. Eu fiz uns 12 centímetros. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu fiz 15 carreiras, né? Que essa daqui é aquela que a gente vai começar a fazer o desenho aqui. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Na última carreira, ó. Na carreira, antes da gente fazer a letra. A gente vai fazer... A gente vai tá assim, ó. A penúltima, a gente vai tá fazendo assim, ó. Ó como é que fica, gente. Atrás. É como se... Tipo, não precisa de forro, né? Porque não vai mostrar. Um pouco, né? Ó. Aqui, ó. Se você quiser forro ou não, fica a critério, né? Aqui, ó. Na carreira. Na penúltima carreira. Na última carreira. Antes da gente fazer o desenho. A gente vai tá do lado avesso. Tá vendo? A gente vai tá fazendo ponto alto avesso. E na primeira carreira. Que a gente for fazer o desenho. A gente vai tá do lado direito, tá? Então, você faz o tamanho que você quiser. Mas você precisa terminar do lado avesso. Pra iniciar, né? A carreira. Pra começar a fazer aqui. O espaço pra colocar as letras. Do lado direito. Tá? Qualquer tamanho. Então, na foto, são oito carreiras. Mas oito carreiras fica pequenininha assim, ó. Na foto, a impressão que dá é que são oito carreiras. Então, ficou... Fica assim. Aí, o que que eu fiz? Quinze... Quatorze carreiras. É um centímetro bom ali, né? Que você... Depois do bico do peito, pra baixo. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser, gente. É mais ou menos, ó. Quinze centímetros... Doze centímetros aí, pro tamanho P ou M. Tem gente que gosta. É maiorzinha. Mas o modelo da foto... Eu baseei mais ou menos pela foto. Então, foi quatorze carreiras. Então, aqui a gente... Nós vamos contar... Quantos tem... Vamos fazer assim, ó. Vamos basear mais ou menos e depois vamos contar. Você dobra. Tem que ficar metade e metade. Agora, nós vamos contar. Como eu fiz aqui já a primeira carreira, eu vou contar da de baixo aqui. Vocês vão estar contando essa última aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte e 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 uma surpresinha pra vocês, eu vou fazer pra botar a letra, tá? Então, nós vamos precisar de outro novelo. Ou você, né, fez aí do jeito que eu falei, enrolou um pouquinho, pra gente fazer essa parte, né, enrolou um pouco, tirou um pouco do novelo antes, né? Mas como eu vou fazer o conjunto, dois, você precisa de dois novelo, né? Então, aqui, ó, trinta. Aí eu vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, não, vou contar daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, trinta deu aqui, ó. Né? Então, ficamos com um, ponto alto no meio. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos começar daqui mesmo, da onde a gente botou o o nosso marcador. Então, aqui, ó, vocês vão vir fazendo, né? Do lado direito, os pontos em alto relevo. Eu vou terminar aqui, ó, uma correntinha, vem fazer ponto alto relevo. Certo? Aí, aqui, eu vou deixar aqui, ó, fazer uma correntinha e deixar assim. Nós vamos começar aqui, então, fazer nossos pontos baixos. Ó. Vamos pegar a outra linha. E aí, ó. São oito carreiras, gente. São oito carreiras que a gente tem que fazer pra o desenho ficar inteiro, tá? Então, eu vou aqui, quando eu voltar... Então, amores, aqui vamos começar a fazer nossos pontos baixos, né? A gente marcou direitinho, ó, deu 30 pontos altos aqui e 30 aqui, né? E ficou aqui esse do meio. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Faz uma correntinha. Marquei aqui e coloquei a linha aqui, onde a gente vai começar a fazer ponto baixo. A gente vai fazer ponto baixo daqui até aqui onde a gente marcou, né? Que aqui deu 30 pontos também em alto relevo. Se o seu não sobrar isso aqui, não sobrar, você vai fazer... Você vai pegar e fazer aqui mesmo. No que deu no 30, você vai voltar um ponto atrás. É a mesma coisa, você tira menos um ponto. Aí, fica 29 de um lado e 29 do outro, tá? O meu aqui, no caso, deu tipo 31, porque sobrou esse daqui, né? Então, eu vou fazer entre o 30 de um lado e o 30 do outro, tá? Mas, se o seu deu certinho o 30, 30, você vai diminuir. Vai fazer tipo 29, 29. Vai ficar... Vai fazer essa mesma coisa aqui. Então, aqui, ó. Eu peguei a linha que a gente vai fazer o... Que a gente vai fazer nosso ponto baixo, deixei ela lá de lá e aqui a gente vai fazendo... Aqui a gente tá fazendo nosso trabalho todo, a gente deixa pra cá, pra não embolar. Aqui eu fiz um ponto, né? Em alto relevo, no penúltimo ponto. Vou tirar minha marcação. Fiz aqui, né? Um ponto... Tipo... Fiz um nó. E aqui eu vou fazer, ó. Deixo meu ponto alto relevo pra cá. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e dois pontos baixos. Mas, no final, acaba que dá um. Porque, senão, eu não consigo fazer o ponto baixo aqui em cima dele, se eu não fizer isso. Aí, venho aqui dentro, faço um ponto baixo, novamente. Outro ponto baixo em cima do ponto alto. E outro ponto baixo dentro do ponto alto. No caso, no meio aqui, né? Onde foi a correntinha. Tiro a marcação e faço um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, né? E faço mais outro ponto baixo. Por quê? Senão, quando eu voltar, não consigo fazer um ponto baixo aqui. Mas, a gente precisa só de cinco pontos baixos. Então, na próxima carreira que a gente for fazer, a gente vai conseguir fazer cinco pontos baixos. Por quê? É um ponto baixo pra cada ponto alto, um ponto baixo. Entre a correntinha, um ponto baixo. Em cima, um ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Aqui, no ponto alto. E a gente, você pode deixar firme o ponto baixo. Ó, vou virar o trabalho. Nossa linha que a gente tá fazendo vai pra um lado. Que é o cuidado pra não embolar, gente. Se você quiser fazer sem a letra, tudo bem. Não tem problema. Aí, aqui eu vou fazer, ó. Um ponto baixo. Venho dentro. Aqui, ó. Do primeiro ponto baixo, que a gente fez dois, ó. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo no seguinte. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo. E no próximo ponto baixo. Então, a gente não conta. A gente conta quando a gente faz. Ó, eu puxo a linha aqui, ó. Ficou bonitinho. A gente faz dois pontos baixos no primeiro e no último. Por quê? Senão, a gente não consegue fazer um ponto baixo direitinho. Aí, acaba ficando como se tivesse seis pontos baixos, tá? Mas, a gente não conta muito, não. Faço uma correntinha, venho dentro. Não, aqui não. Aqui, a gente já, ó. Fizemos aqui. Vamos soltar a linha, ó. Ela vai ficar lá no cantinho dela. Eu vou pegar a linha que a gente tava fazendo ponto alto relevo. Fiz uma correntinha, não foi? Aí, aqui, ó. Vou puxar. Pegar a linha aqui que eu fiz do ponto baixo. Vou puxar, ó. E vou fazer aqui, ó. Ponto baixo. Até chegar lá no finalzinho. Pode apertar bem, gente. E já vou escondendo, ó. A linha do ponto baixo, ó. Que ela tem que ficar aqui no início, ó. Pra quando a gente retornar. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui, ó. Fazer o nosso ponto alto relevo. Uma correntinha, ponto alto relevo. Uma correntinha, ponto alto relevo. Pra você, se você não quiser fazer assim, você vai preencher normal com ponto alto. Então, se você for fazer normal, ó. Olha como é que ficou. Né? Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Então, se vocês quiserem fazer normal, é o seguinte. Você fez uma correntinha aqui normal. Faz um ponto alto. É normal. Sem alto relevo. Sem alto relevo. Você vai fazer um ponto alto aqui dentro. Pera aí. Focar. Você vai fazer uma correntinha aqui normal, ó. Vai fazer um ponto alto aqui em cima do ponto alto relevo. Vai fazer um ponto alto dentro do espaço, em cima da correntinha. Vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Vai fazer um ponto alto em cima da correntinha. Um ponto alto em cima do ponto alto. Né? E aqui vai ser a correntinha. E ponto alto normal. É... E alto relevo. Aí você vai seguir normal. Tá? É... Pra quem for fazer só com ponto alto, você não vai fazer ponto alto relevo. Você vai fazer ponto alto normal. Só que vai ser junto, né? Para cada ponto alto relevo, um ponto alto. E dentro do espaço, um ponto alto. Em vez de ser ponto baixo, ponto alto. E aqui eu vou seguir, ó, fazendo o nosso ponto até chegar ao final. Quando chegar ao final aqui, eu volto pra gente fazer a segunda carreira. Tá? Não vou fazer todas as carreiras com vocês, que vocês já vão saber fazer. Só vou fazer essa segunda. Eu vou até o finalzinho, depois eu volto até aqui pra fazer novamente essa parte. Depois seguir normal. E aqui, amores, ó. Essa parte ficou do lado avesso, né? Que a gente virou o trabalho. Depois a gente vai fazendo assim, ó. Que os pontos ficam... Ó. Aí aqui, ó. Avesso, né? E a gente... O aumento é o quê? Né? A cada... Ponto anterior, né? A gente faz o aumento, ó. A gente vai aumentar aqui, né? Fazendo um ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui dentro. Né? Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui. Tá? Ó. Então, a gente vem aqui, ó. No penúltimo ponto. E faz o ponto alto relevo. E deixa esse ponto... Último ponto. Pra poder começar a fazer novamente... Essa parte aqui. Do ponto baixo. Eu vou virar aqui. Só pra vocês derem uma olhada, ó. Tá vendo? Se a gente estivesse fazendo do lado direito. Que é a próxima carreira. A gente vai fazer o ponto alto relevo. Só até aqui. Vai deixar o último ponto. Pra gente começar a fazer. Aqui. Então, eu vou virar, ó. Aí, agora, nós vamos pegar a nossa linha lá, ó. Ó. Tá vendo? Nós vamos pegar ela... Tá aqui, né? Nós vamos fazer assim, ó. Ó. Vamos fazer dois pontos baixos aqui. No caso, uma correntinha. E um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. E vamos seguir normal, fazendo um ponto baixo. Para cada ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Ó. Então, são dois pontos baixos de aumento no início. Dois pontos baixos de aumento no final. Aqui dentro, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Tá vendo? A gente faz... Aqui não precisa fazer ponto baixo mais, não. É só no início mesmo. Eu falei que era no final, mas acho que aqui não precisa, ó. Vamos fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo, ó. Deu pra fazer. Um ponto baixo. Pra cada ponto baixo, ó. Se eu fazer dois pontos baixos no início e no final, também não tem problema. Ó. Um ponto baixo. Aí aqui, ó. Vamos soltar aqui. Não, vamos fazer... É. Soltamos aqui. Vamos virar o trabalho. Deixa a nossa linha pra lá. Vamos pegar aqui, ó. Já fizemos uma correntinha. Vamos pegar essa laçada que a gente deixou do ponto baixo. Fazer um ponto baixíssimo. É que a gente vem, ó. Faz um ponto baixo. Um primeiro ponto baixo. Já escondendo a linha, ó. Não é difícil, não, gente. Ó. É que a gente tá completando nossa carreira, ó. A gente vem fazendo ponto baixo. Já completando essa carreira aqui. Aí vem e faz ponto alto relevo, ó. A gente deixa a linha... Eita. Peraí. Deixa a nossa linha pra lá. A gente vem com a nossa linha agora normal. Opa. Peguei a linha errada. Aqui. Vamos fazer uma correntinha. Deixo a minha linha pra lá. Do ponto baixo. E pega normal. Do nosso trabalho. E venho, vou fazer ponto alto relevo. Eita. Lembrar que aqui ponto alto relevo por trás. Ó. E vou terminar... Minha carreira. Então, o nosso mistério já foi desvendado. No caso, você já sabe aí como que faz pra poder fazer as letras. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer com ponto alto normal. E aqui a gente termina a nossa... Vai fazendo... Termina a nossa carreira. Olha como é que vai ficando, ó. Tá vendo? Então, preenchemos essa parte. Na próxima, a gente vai preencher essa. Na próxima e assim sucessivamente, tá? Eu não vou fazer essa parte toda com vocês, mas... Porque nós já aprendemos... Aqui a gente corta essa linha. Como é que faz? Tá? Então, são oito carreiras. Eu vou... Colocar isso aqui, ó. Pra mim poder contar. Eu vou marcar aqui pra me contar. Uma, duas. Aí, vamos fazer mais seis carreiras, né? Com essa sete, com essa oito. Então, quando a gente for fazendo as carreiras, né? Chegar na oitava, vai tá... Né? Ele vai tá aqui mais ou menos, ó. A parte de fazer o nome. Tá? Oito carreiras por nome. Aí, depois das oito carreiras, tem mais duas, assim. E aí, depois a gente já vai fazer as alças, tá? Eu volto depois das oitavas carreiras. Pronto. E vocês fazem aí, tá bom? Ó. Nós vamos fazer a lida também, gente. Ó. Tá ficando bonito. Então, amores, olha. Terminei aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que ficou. É, fica maiorzinho um pouco do que da foto. Claro, porque esse tamanho aqui é maiorzinho do que da foto. Também, ali é máquina de tricô, né, gente? Isso aqui, né? Ali é mais fina, né? Então, tem diferença aí. Então, aqui, olha. Que bonito. Aqui dá pra gente fazer as letras tranquilo. Tá vendo? Aí, aqui, ó. A pessoa com chiclete na boca não tem condição, né? Aqui eu fiz aqui a metade da carreira. Ó. Eu vim aqui, terminei, né? E vim fazendo aqui essa carreira normal. E aqui a gente vai seguindo o normal também. Só que aqui, a gente vai fazer uma correntinha e vai vir aqui em cima, ó, na direção do ponto alto, né? Anterior aqui, né? Na reta do desenho, ó. A gente tem que seguir por conta que tem que ficar certinho. Então, aqui vai ser ponto alto, né? Que não tem como fazer ponto alto assim, ó. É alto relevo, né? Então, a gente vai fazer aqui. E sempre na direção, ó. A gente vai fazer o próximo ponto alto, ó. Vamos pegar a direção daqui, ó. Agora esse. É, acho que dois pontos baixos, né? Que a gente tem que soltar aqui. Ó. Dois pontos baixos. Uma correntinha. E vai dar na reta certinha lá, ó. Né? Ó. Um, dois. Na... Pra você ver que tem diferença, né? Da foto, em questão de tamanho. Né? Pela quantidade de carreira. Um exemplo, a gente fazer oito carreiras só, que é aqui, ó. Na foto, oito carreiras aqui. Se você fazer, dá aqui. Né? Oito carreiras lá aqui, parece que é bem menos, né? Esse desenho fica pequenininho. Então, aqui, ó. Na foto, são duas carreiras só aqui em cima. Pra gente começar a fazer as alças. Então, eu vou fazer quatro. Né? É pra dar altura aqui na... Vamos botar assim nas caixas dos peitos, né? Não sei. Não estamos falando de sei. Estamos falando de peito. Peito é o quê? Essa parte que a gente tem aqui, ó. Onde fica mais ou menos o coração. Aqui, ó. Vamos pular dois. Aqui. Aqui em cima. E aqui a gente vai fazer seguindo normal. Ponto baixo. Ó. Uma correntinha. Ponto alto. É... Em alto relevo, ó. E aqui a gente segue fazendo a carreira. Ó. Aí, vocês vão fazer, ó. Até chegar aqui na volta. Ao avesso, né? Vai fazer normal. Ponto alto relevo, né? Por trás. E aqui você vai fazer ponto alto relevo. Igual aqui, ó, né? Essa partezinha aqui é só de ponto alto. Igual aqui. Aí, na próxima carreira, a gente fez ponto alto relevo. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Ponto alto relevo. Aí, seguindo ponto alto relevo. Na próxima, vamos fazer mais... Fizemos uma, vamos fazer mais três. Eu vou fazer quatro. Né? Ao todo quatro. Tá? Então, vocês fazem aí. Isso aqui é aquela parte do peito. Então, se você quiser mais fechado, é só você fazer mais carreira antes da alça. Né? Então, depende do seu gosto aí. Eu vou fazer... Eu medindo também no manequim. Eu vou fazer mais três carreiras com essa quatro. E aí, normal. Vamos fazer normal, ó. Vamos fazer igual aqui. Ponto alto relevo e um ponto alto, tá? Aí, gente, tô amando. Depois, a gente vai fazer a alça. Eu já vou vir com a alça de um lado pronta, porque vai ser repetição, tá? Eu vou repetir com vocês só um lado da alça. E aí, um lado da gente vai estar pronto quando a gente, né? Fazer a alça, fazer o acabamento. Não, o acabamento é só quando a gente fazer a outra parte. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer isso e já vou. Amores. Voltando aqui, ó. Fiz aqui as quatro carreiras, ó. Em cima aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu falei pra vocês que eu já ia vir com uma alça já pronta, né? A parte da alça aqui, do... Vamos dizer que é uma alça aqui, né? Ó. Fiz aqui. Tá? Aí, aqui, eu vou falar como é que eu fiz pra dividir aqui, ó. Pra ficar certinho a dividição, né? Então, o que que eu fiz? Eu... É... Medi aqui, ó. É a metade do busto, 45 centímetros. Ó. Você dobra assim, torna a medir, né? Vai dar a metade do busto, 40... Aqui, gente. Desculpa. 45 centímetros, né? Isso aqui tudo, ó. Né? Quase. Você vai pegar... E vai dividir por três. Porque eu tô sem outro celular aqui. Não, mas pera aí. Vou pegar um celular aqui rapidinho. Então, amores. Vou pegar aqui a calculadora, ó. Não repara o celular, porque eu dei o celular pra minha filha. E nos primeiros dias, ela deixou cair. E quebrou a tela, ó. O helicóptero passando. Então, aqui, ó. Eita. Ó. Você vai pegar a medida que você fez, né? Que foi a metade do quadril. No meu caso, 45 centímetros. Né? Quadril, ó. Busto. 45 centímetros. E vou dividir por três. Isso você vai fazer qualquer tamanho, tá? P, M, G, 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 G. Porque é por medida, por centímetro. Dividir por três. Então, deu quinze. Por quê? Vamos... Esse quinze centímetro, precisamos ter quinze centímetros aqui. Tá? Vamos... Ó. Aí, o que você vai fazer? Qualquer centímetro. Você vai botar o centímetro aqui, ó. A metade do busto, dividido por três. Por quê? A gente vai... Desse jeito, a gente vai distinguir da onde a gente vai começar a fazer a nossa alça. Ou... Terminar, no caso, né? Tipo assim, começar que eu falo assim. Como é esse modelo aqui, a gente começou por aqui, ó. Por quê? Quando a gente fez essa carreira aqui, a gente fez essa carreira, essa última carreira, né? Ao avesso. Então, a minha agulha... É... Eu terminei a carreira aqui, né? E aí, eu vim começando a carreira da alça. Então, eu vou começar daqui até aqui. Mas, primeiro, o que que eu fiz? Marquei. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar... Como se... Né? Você vai fazer essa primeira aqui, a alça. E vai colocar aqui, ó. Quinze centímetros. No meio. O que que eu fiz? Eu fiz por aqui, ó. Porque isso aqui ficou no meio, né? Do nosso trabalho, ó. Da nossa peça. Esse desenho ficou no meio, né? Da nossa peça. Então, o que que eu fiz? Peguei os quinze centímetros. E... Ó. Marquei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, quinze centímetros. Então, o que que eu fiz? Ó. Botei, ó. Dois centímetros ficou pra cá. E dois pra cá, ó. Né? E o desenho ficou no meio. Então, quinze. Então, eu baseei aqui. E marquei, ó. Tá vendo? Marquei aqui. E marquei aqui. Aí, o que que eu fiz? Fui contar. A mesma quantidade que tiver aqui, tem que ficar aqui. Então, marquei, né? E contei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, dez, dezessete, dezoito, dezenove pontos altos. Ficou desse lado. E aqui, a mesma coisa, dezenove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Tá? Aí, deu certinho. Né? Aí, ficou, ó. Dezenove. A partir daqui, dezenove pontos altos. E dezenove pontos altos pra cá. Aí, eu marquei aqui por quê? E marquei aqui por quê? Porque a primeira alça, quando a gente for fazer, nossa linha vai tá aqui. Então, você vem, conta, vem fazendo ponto alto em alto relevo até aqui. Onde a gente marcou, né? Onde a gente marcou. Aí, você vem diminuindo. Tá? No caso que você vai vir fazer esse lado primeiro, porque sua linha estiver aqui. Se você for desta. Se você for com a eota, você vai parar do outro lado. Mas, como a gente marcou, agora eu vou começar daqui pra cá, né? E nossa diminuição é dentro. Ó, de dentro. Ó. E aqui vai ser reto. Tá vendo? Reto. Tá? Então, pra você saber como é que você vai começar certinho. Quando você colocar no corpo, a gente vai ficar certinho, exatamente no meio. Então, esse é o jeito que você vai fazer. É o jeito que eu... Que deu mais certo pra mim. Que qualquer tamanho, né? A gente faz isso. Três. Eu já fiz o teste na minha FMI. Já tem um vídeo aí no YouTube ensinando isso. Né? Foi a forma mais fácil e mais rápida que eu achei. Então, aqui, ó. Vocês vão começar aqui. E vai marcar. Vai começar daqui pra cá. Quando chegar aqui, vai fazer a diminuição. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, ó. Vou fazer aqui. 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 Uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Que eu vou fazer normal, né? Três correntinhas. No caso, quatro correntinhas, porque é um de separação. Vou vir aqui e vou fazer, ó. Meu ponto alto. É. Em alto relevo, normal. Essa primeira carreira aqui, né? É normal, porque a gente marcou e fez. A segunda carreira é que a gente começa a diminuição. Vou fazer aqui. Chegando no final. O último ponto alto, a gente não faz em ponto alto relevo. A gente faz ponto alto normal. Por conta que, quando a gente for fechar. Quando a gente for... Fazer a outra parte, a gente vai emendar aqui desse lado. E lembrando a vocês que quem estiver fazendo ela inteira, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, um exemplo. A outra parte vai estar inteira, né? Então, a outra parte vai estar aqui atrás, né? Ela inteira. Então, você vai marcar aqui na frente e marcar atrás. Quando você estiver fazendo ela inteira, você vai pegar o marcador, né? Você vai marcar a frente e na mesma direção contar também. Na mesma direção, você vai marcar, né? E você vai contar aqui. Vai fazer a mesma marcação e as contagens. Aí, né? Não tem dificuldade também. Eu tenho um vídeo. Minhas roupas, assim, são todas... Feito desse jeito. A gente vem aqui, ó. Faz quatro correntinhas. Vem fazendo ponto alto em alto relevo normal. É igual o conjuntinho, né? É o nosso top... Nosso top... Faixa é assim também. A alça é só correntinhas. A alça é... É um cordão, né? Então, é a mesma coisa, né? Eu fiz do mesmo jeito. A diferença é que essa daqui, a alça, né? Essa parte da alça é como... É mais... É larga, né? E é outro ponto. Mas a marcação pra você fazer é a mesma. O jeito que eu fiz é o mesmo. E outros vídeos também que eu tenho... São feitos todos assim. Então, aqui, ó. Vou caminhando. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tem esses dois pontos. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto em cima do penúltimo ponto alto em alto relevo. Tá vendo? Ó. Vou fazer em cima um ponto alto. Não vou fazer em alto relevo. Eu vou fazer ponto alto. Por quê? Aqui, a gente já fez a nossa diminuição. Eu não vou fazer um ponto alto aqui em cima. Porque, senão, eu não vou estar diminuindo. Certo? Então, aqui, ó. Quando a gente for fazer o ponto baixo, né? Que é pra deixar arredondado aqui, né? Quando a gente fazer ponto baixo aqui, o acabamento, ele vai ficar aqui, tipo, arredondado, né? Então, é... Esse ponto alto que a gente deixa aqui, sem ser ponto alto relevo, né? Ele tá em ponto alto normal, o nosso ponto baixo vai pegar nele. Então, não tem necessidade dele ser ponto alto em alto relevo, né? Então, aqui, ó. A gente fez um ponto alto no último ponto alto. E não vamos fazer, né? Nesse ponto, no último ponto alto aqui. Porque a gente tem que fazer a diminuição. Então, eu tenho que fazer só até o ponto alto anterior. Aqui, eu vou virar a peça, ó. E vou fazer, novamente, a diminuição. Então, eu vou pegar daqui, ó. Já vou vir aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo. No ponto alto, ó. Eu vou fazer três, quatro correntinhas. E venho aqui fazer, normal, meu ponto alto relevo. Ó. Uma correntinha. Tá vendo? Aí, eu vou seguir fazendo normal. Aí, eu vou fazer, ó. É assim que fica a diminuição, tá vendo? Aí, o ponto alto que não tá em ponto alto relevo. Quando a gente for fazer ponto baixo aqui, de acabamento. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar mais escondido. E vai acertar. Vai ficar certinho. Tá? Que a gente vai vir arredondando. Tá vendo? Ó. Então, a gente, quando tá do avesso, né? A gente vem até o penúltimo ponto, né? Ó. E faz um ponto alto. A gente vira o trabalho. E vai, em vez de fazer uma correntinha, a gente vem e faz ponto baixíssimo em cima do ponto, né? Do penúltimo ponto. Faz três correntinhas, mais uma de separação e vem fazendo normal. E aqui, quando chegar aqui na ponta, no final da carreira, a gente segue normal. Não tem diminuição. Tá? Não tem diminuição, não tem aumento. A gente segue uma reta normal. Ponto alto em cima aqui, da última correntinha. Aí, três correntinhas, que equivale um ponto alto, mais uma de separação. Viro o trabalho e vou continuar fazendo. Uma correntinha e ponto alto relevo, por dentro aqui do ponto alto relevo anterior. Vou adiantar um pouco, pra chegar. Fazer aqui rapidinho. Até, novamente, a nossa diminuição. Depois, vocês vão seguir fazendo sozinho, porque não tem segredo. Ó. Ó. Ainda tem mais um. Ó, chegamos aqui no penúltimo. Então, a gente faz um ponto alto normal em cima. Tá vendo? Não faz mais ponto alto relevo aqui. Faz um ponto alto. Vou virar o trabalho, ó. Não faço nem a correntinha, nem nada. Venho aqui, ó, pro penúltimo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas. E vou fazer ponto alto relevo normal. Com a corrente de separação. Voltando aqui, ó. Pra terminar a carreira. Então, é uma diminuição pra cada carreira. Até você chegar, né, em cima do ombro. Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Então, aqui ficou, aqui com quase, né, doze centímetros. Daqui da ponta até aqui, ó. Doze centímetros. Doze carreiras, meu ponto é assim, é um ponto alto pra cada centímetro. Então, doze carreiras, ficou aqui doze centímetros, ó. Tá vendo? Doze centímetros, doze carreiras. Então, aqui, ó. Vamos repetir. Eu vou fazer as doze carreiras. Falta quanto aqui? Tem um, duas, três, quatro, cinco. Então, falta sete, né? Sete carreiras. Eu vou seguir esse mesmo padrão. Vou fazer mais sete carreiras pra igualar aqui, ó. Se você quiser mais fino, é só você diminuir mais aqui. E aqui, em cima, na hora de emendar, vai ficar mais fino. Então, você que sabe. Se você faz com três pontos vazados, quatro... Eu achei legal aqui. Aí, eu parei aqui. Mas você sabe. Se você cresce mais um pouquinho. Tá? Ó. Tá bom? Aí, aqui, ó. Vamos terminar. Vamos fazer. Chegar aqui até o início. Ou até o final. Vamos voltar. Aqui, amores. Voltei, ó. Fiz, então, minha alça. Minha segunda alça, ó. Tá vendo? Como a gente não fez o acabamento ainda, aí parece que fica meio desengonçado, né? Mas, quando a gente unir as duas partes, né? Já fica... Unir e fazer o acabamento, já fica bonito. Tá? Então, é o seguinte. Como o meu celular, ele não aguenta, gente, fazer tudo em um vídeo só, Eu vou dividir o topzinho, né? O regata. Em dois vídeos. E a saia vai ser um vídeo só. Por quê? Porque eu vou fazer a letra com vocês, né? Então, se eu fazer tudo em um vídeo só, Acarreta o celular. O celular não aguenta. E também, né? Eu já tava com o vídeo já praticamente pronto pra colocar no YouTube. Né? Então, eu tenho vídeos, né? Tenho um vídeo pra colocar no YouTube ainda. Então, esse vídeo também tá me ocupando espaço. Que não dá pra mim apagar pra fazer isso daqui. Então, portanto, ele vai ser em dois. Vou botar aí destro e canhoto. Tá? Ó. Então, essa primeira parte vai ser isso aqui. E o que acontece? Você vai fazer outra parte do mesmo jeito que a gente fez, Iniciou esse daqui, né? Do mesmo jeitinho que você fez esse lado, né? E você vai fazer outro. Você só não vai fazer essa parte aqui. Você vai seguir fazendo reto, né? Vai seguir fazendo desse jeito aqui de baixo, Sem fazer isso aqui. Né? E você vai fazer essa alça e essa alça. Então, quando eu voltar na segunda parte, Você vai já estar com essas duas partes prontas. Quem é iniciante vai, com certeza, esperar eu, né? O vídeo pra fazer aqui. Outros já vai, né? Com certeza já vai emendar. Vai ficar esperando mais a letra. Tá? Mas é o seguinte. No próximo vídeo, vamos já vir com essa outra parte, né? Que é igual essa daqui. A diferença é que a gente não vai ter essa parte aqui. Né? Você vai fazer uma igualzinha, né? E vamos emendar aqui. E na emenda, a gente já vem fazendo o acabamento. Arredondando aqui. Né? Na verdade, a gente vai arredondar aqui, assim, ó. Fazer uma parte, né? No próprio acabamento, ele vai ficar aquela parte redonda aqui. Na cava. Tá? E a gente vai emendar aqui. Vamos emendar aqui, deixar a parte do braço, né? Pra colocar. Né? E é isso. É a letra. Tá bom? Portanto, eu fico por aqui hoje. Já vou adiantar pra vocês. Coloca no YouTube. E a gente volta pra fazer a parte que terminou. Isso aqui é M e G. Veste M e G. Eu visto M e visto G. Tá? Então, isso aqui dá pro M e dá pro G. Aqui foi onde eu parei. Gente, muito gostoso. Muito rápido de fazer. Tá? Pra quem fez ela toda, vai esperar eu só fazer essa parte e o acabamento, né? As letras aqui. Tá bom, gente? Eu vou voltar já com... Só pra fazer as letras aqui, a emenda, tá? E o acabamento. Mas eu já vou vir com essa parte aqui pronta. Tá bom? Então, é isso. Gente, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. As meninas estão pedindo muito. Então, você que alcançou, que chegou até você esse vídeo, você passa pros outros. Tá? Porque muita gente tá já pedindo já, né? Então, faz aí com que esse vídeo chegue a milhares de pessoas. Tá bom, gente? Se inscreva quem não é inscrito no canal. Você que vai ser o primeiro, é... Se inscrever agora no canal. Você olha na playlist nossos vídeos, né? É só que você clicar no meu nome. Aí vai tá lá todos os vídeos. Vai tá playlist. Tá? Tudo bonitinho. Se inscreva, compartilhe, comente. Me ajuda aí, por favor, gente. Beijo e até a próxima aula. Tchau.